Está completa a primeira travessia do Canal da Mancha num avião elétrico. O E-FAN, bimotor da Airbus 100% elétrico, descolou de lead no condado de Kent, no sudeste de Inglaterra, para aterrar 37 minutos depois em Calais, em França. O piloto de testes da Airbus, Didier Stein, que esteve aos comandos do aparelho, disse que a sensação é diferente de pilotar um avião com motor a querosene. O E-FAN tem dois lugares, pesa cerca de 600 kg e uma velocidade máxima de 220 km por hora.